Eu sou um cara muito musical. Eu sou o Beto Marden, sou ator e apresentador e sou apaixonado pela arte, por música e por animais. Desde os 20 anos eu comecei a fazer teatro musical. Eu sempre gostei muito de dançar, mas sempre soube que eu não tinha muitas habilidades nem muita facilidade. Quarta temporada já na Dance in Brasil. Conto muito por você, preciso muito de você. A gente tem um desafio diferente. Porque a cobrança é ainda maior. O nosso ritmo é aquele que o Jaime sempre fala assim... Faltou? Jaime. Eu amo o Jaime. Mas a gente vai arrasar. Não vai faltar Jaime. Não vai faltar Jaime. Jamais. Eu acho que pra gente começar, foi perfeito.